Morreu na madrugada desta terça-feira o cantor, compositor e ex-vereador de João Pessoa, Pinto do Acordeon. Ele lutava contra um câncer que atingiu a bestiga e teve que viajar até São Paulo, onde foi internado no Hospital Albert Einstein para tratar da doença. O corpo de Pinto do Acordeon saiu de São Paulo e veio aqui para João Pessoa para uma breve despedida dos amigos e dos familiares. O corpo foi velado aqui em João Pessoa, no cemitério Parque das Acácias. Depois, seguiu para a cidade de Patos, onde será enterrado a pedido do artista. Pinto do Acordeon era o nome artístico. Francisco Ferreira Lima nasceu no município de Conceição, no sertão da Paraíba. Foi morar em Patos, na década de 1960, onde começou a fazer sucesso. Ele é autor de músicas como Neném Mulher, que foi tema da novela Tieta. Pinto tinha grandes composições, sucessos gravados por artistas, como Dominguinhos, Genival Lacerda, Fagner e Elba Ramalho. Em 2019, as obras de Pinto do Acordeon se tornaram patrimônio cultural e imaterial da Paraíba. Ele teve o nome registrado no livro Mestres das Artes, honraria estadual que reconhece os artistas que contribuem por mais de 20 anos com as atividades culturais na Paraíba. Pinto do Acordeon foi eleito vereador de João Pessoa e exerceu o mandato entre os anos de 1993 e 1996. Tinha uma homenagem da Câmara aprovada, o título de cidadão pessoense de autoria do vereador Bruno Farias, previsto para ser entregue este ano. Nenê, 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 o que aconteceu? Estão todos te querendo, tu vens ficar, mas eu, oi! E a Câmara Municipal de João Pessoa aprovou um projeto de lei, de autoria do vereador Marcos Vinícius, que institui no município o ano de 2021 como o ano cultural Pinto do Acordeon. Agora, a mesa diretora da Câmara Municipal de João Pessoa decreta luto oficial por três dias. O corpo de Pinto do Acordeon será enterrado nesta quarta-feira em Patos. A Rádio Câmara FM 88.7 já está fazendo homenagens e Pinto do Acordeon tem músicas durante diversos momentos sendo apresentadas durante a programação da Rádio Câmara. Na próxima sexta-feira, das três horas até às cinco horas da tarde, um programa especial será apresentado só com músicas de Pinto do Acordeon.